Bem, esta semana nós também tivemos a comemoração do primeiro dia europeu dos cuidadores, e só uma nota muito rápida em relação a isto, porque é a primeira vez que temos uma data comum para pensar à escala europeia as questões relacionadas com cuidadores e cuidadoras informais. Nós já tínhamos feito essa proposta na estratégia europeia de combate ao Alzheimer e outras demências, no ponto 8 dessa proposta era precisamente a criação de um dia europeu, por uma razão muito simples, porque todos os países da União Europeia têm dias diferentes, e o facto de se trazer um dia mais, na realidade é um dia a menos que nos temos que preocupar para trazer visibilidade às questões dos cuidadores informais e das cuidadoras informais. E a verdade é que a Eurocare, que é uma associação de associações europeias de cuidadores informais, se juntou e conseguiram realizar este ano o primeiro dia, que está a ser discutido muito em linha com a tragédia que está a acontecer em muitos lares por esta Europa fora, em resultado da pandemia da Covid-19, e que estamos a assistir a uma sobremortalidade enorme em muitos lares de idosos. e obviamente como é que estas coisas se relacionam, relacionam-se por um lado, e podemos fazer esse debate também, com a vergonha que é a política para os idosos na maior parte dos países europeus, e sobretudo a desresponsabilização pública, mas por outro lado com o facto de, não havendo o reconhecimento de cuidadores informais, dos seus estatutos, dos seus direitos, não podendo eles e elas dedicar-se a fazer o que fazem, já fazem na medida do possível, mas na totalidade com o apoio cumprindo uma função social do Estado, a realidade é que muitas famílias não têm alternativa a não se despejar literalmente contra a sua vontade, familiares em lares, que depois não só não têm nenhuma das dimensões dos cuidados informais que poderiam ter se houvesse apoio, como também por ausência de direitos laborais, por ausência de proteção laboral, por ausência de formação dos profissionais que estão nestas casas, por exploração muitas vezes desses trabalhadores, acabamos por ficar com o pior dos cenários. Sim, há um grande debate na escala europeia sobre a importância de tentar fazer a transição das respostas assentes na institucionalização para cuidados na comunidade, os cuidadores informais, etc. Mas nós em Portugal não temos nenhum dos modelos, ou seja, nós temos um modelo, não temos políticas públicas para apoiar os cuidadores e sistemas de cuidados na comunidade e também não temos uma rede pública de equipamentos de apoio à terceira idade e portanto não há nenhuma escolha. Existe uma selva de instituições, de IPSS e entidades privadas e esta pandemia está a mostrar a fragilidade, a enorme fragilidade de todo esse sistema, com consequências absolutamente dramáticas do ponto de vista da crise sanitária e social. Tem havido alguns pequenos progressos na questão dos cuidadores, muito graças à visibilidade que tu deste ao tema ainda em mandatos anteriores, mas temos ainda um longuíssimo caminho a percorrer nesta matéria dos cuidadores informais e de todos os problemas que estão associados a isso. Sim, e infelizmente também é mais uma das áreas em que o lobby, neste caso outro tipo de lobby, continua a funcionar e a funcionar obviamente não em favor da comunidade, mas a funcionar para criar situações tão trágicas como estas e nós precisamos de uma reconfiguração total da política em cada um dos países no que diz respeito às pessoas mais velhas. Ainda por cima com as questões demográficas que enfrentamos e é inaceitável não cuidar das pessoas nesta fase das suas vidas e para isso obviamente precisamos de uma resposta pública sólida e de um apoio real aos cuidadores e às cuidadoras.